R$ Então, quais são os desafios da segurança da informação? Essa imagem aí, eu trouxe um contexto de como era a segurança da informação, como era o nosso ambiente tecnológico, alguns anos atrás, não muito tempo atrás. Para alguns quadros, muito tempo atrás. O primeiro ali, você vê um ambiente de um CPD, Hoje em dia não existe quase mais esse conceito. Você tinha a mainframe, a área fitoteca, algumas questões de processamento de dados. O cara digitando em um terminal burro, nem monitor tinha. E você tinha vários tipos de controle para isso. Ali a sua informação estava selada em um bloco. Vazar com essa informação era muito difícil. Você tinha controles físicos, seguranças, câmeras de vigilância, identificação, para você entrar em qualquer lugar, você tinha que mostrar lá o crachá, até o crachá de acesso, depois a biometria, outros controles físicos, como catracas, você tinha a parte de armazenamento de dados, toda isolada, o pessoal para trabalhar, todo mundo no escritório, você não tinha a questão do teletrabalho. E isso tudo sintetizava em uma coisa, a informação estava dentro de um perímetro. Existiam desafios de segurança nessa época? Existiam. Muita coisa que a gente traz até hoje. Mas como é que mudou esse pouquinho cenário? Hoje o cenário é assim. Não existe mais perímetro. Você vê em algumas situações, você tem o seu software na nuvem, você tem aplicativos de armazenamento de dados que são disponíveis para qualquer usuário, qualquer um consegue criar uma conta no Google Drive, tem lá 50 gigas disponíveis para guardar o que quiser. Você tem o advento do BIOD, que é o traga seu próprio device, traga seu próprio dispositivo para dentro da companhia. Você hoje tem ali, por exemplo, plataformas que são muito utilizadas para armazenar o seu código. Até o que você desenvolve hoje, você guarda na nuvem. Não está nada dentro de casa. Facebook, como o Nasser comentou, aplicativos para o Facebook, não tem como fugir disso, é uma tendência. Você tem questões, por exemplo, como o Slack. Não sei se alguém aqui usa o Slack, ou ferramentas similares. O Slack, para quem não está muito familiarizado, eu acho que nem todo mundo aqui é de tecnologia. Até mesmo porque tem muita mulher bonita para ser de tecnologia aqui. Na minha turma de faculdade, tinha duas meninas, uma turma de 60. Uma jogava truco com a gente, a outra pegava mais mulher que eu. Então, você vê que não é uma coisa linear, mas tudo bem. Então, desculpa a brincadeira, gente. O Slack é um aplicativo de mensagem instantânea que faz interação com o seu sistema. Então, através desse aplicativo, você consegue dar comandos no aplicativo e interagir com o servidor físico. Sem VPN, sem qualquer tipo de restrição. Você pode ir lá digitar, você cria um script, um schedule, e diz lá, Slack, desliga o servidor 3. Você apertou o Send, o servidor 3 desliga. Isso para a segurança de informação é cabelo branco na certa. Como é que você controla uma coisa dessa? E diversas outras coisas. Bom, sem falar do vazamento de informação simples, por exemplo, através de um WhatsApp. E agora, o que a gente faz? Bom, a gente já vai falar disso, já, já. Vamos, antes de tudo, ver aonde o nosso calo dói. Onde o calo aperta na questão do e-commerce? O que tira o nosso sono? Eu separei três itens que eu penso que são os mais relevantes. Mas tem outros. Esses são os que eu acho mais importantes. Minha opinião. Então, vamos lá. Ver só a questão do primeiro. Disponibilidade. Aquela questão que eu falei lá atrás. Não adianta você ter o melhor e-commerce do mundo, personalizável, que você consegue colocar as promoções, você tem ótimos acordos comerciais, e seu site não para no ar. Não para em pé. Esse é um dos itens que mais preocupa, hoje, os times de segurança e informação, porque é uma das coisas mais difíceis de mitigar. Esse ano, eu, por exemplo, já passei por pelo menos quatro ou cinco ataques de DDoS. Geralmente, quando você tem uma preparação, você consegue reagir rápido. Você tem um tempo de reação bom na faixa de cinco a dez minutos. Porém, cinco a dez minutos, num e-commerce que vende um milhão por dia, por exemplo, a maioria dos e-commerce estão nesse patamar, é muito dinheiro. A gente está falando de milhares de reais. Isso paga tranquilamente a solução que você está empregando. E também é muito fácil se você tem um ataque, hoje, de DDoS no seu ambiente. Só alguns dados estatísticos aí. Só em 2015, nós tivemos, no Brasil, reportados no CERT-BR, mais de 25 mil ataques para diferentes sites, para diferentes endereços. E é muito barato você fazer um ataque de DDoS. Esse ataque de DDoS pode vir por vários fatores. Pode ser uma concorrência desleal, um grupo hacker, um hacker ativista, que não concorda com uma determinada marca que você vende. Isso é muito comum em relação a hacker ativista contra, que são anti-americanos. E você pode ter até, inclusive, pessoas que vendem solução de anti-DDoS, que não tem muito escrúpulo, que faz um ataque, depois te liga e fala assim, olha, eu tenho uma solução aqui em anti-DDoS excelente para te vender, você não quer ter uma degustação. Então, você tem que estar preparado de alguma forma. Para você criar uma bootnet hoje, que é uma rede fora do Brasil, ou dentro do Brasil, de equipamentos zumbis, para gerar um ataque de DDoS, custa, em média, 500 dólares. Para você ter a alocação desse aí por cinco horas diária. 500 dólares ou um bitcoin, aproximadamente, depende da cotação do bitcoin. E você também consegue, com esse mesmo bitcoin, comprar uma semana de ataque de DDoS. Se você atacar uma semana uma empresa de e-commerce, e você for bem-sucedido, você vai gerar um impacto tão significativo, sequer na parte da venda daquela semana, como de imagem, confidencialidade, como na parte do que ela vai gastar para recuperar o dano, que você pode acabar com o negócio de uma empresa. E você tem opções de fazer proteção para esse tipo de coisa de várias maneiras. Você não precisa investir no anti-DDoS mega caro, e também não precisa deixar sem nada. Você tem opções que vão desde você criar uma landing page, você cria uma página estática na frente do seu site para receber a carga através de uma CDN. Isso aí tem na Amazon. Várias empresas comercializam serviços de CDN a preços bem aceitáveis. Para quem tem volume, quem tem tamanho, é sempre importante ter um plano de disaster recovery, ou até um plano de continuidade de negócio. Tem um data center backup, você tem um plano, um segundo ambiente de contingência para subir, caso o seu ambiente seja atacado. existem softwares que hoje fornecem segurança de DNS, por causa de um ataque de negação de serviço em cima do seu DNS, que vai disponibilizar a sua página, vai disponibilizar o seu serviço. E coisas que você tem como serviço, on-premise e até open source. Open source é uma opção sim. Hoje em dia é uma opção confiável e tem várias ferramentas que são interessantes nesse cenário. Hoje, por exemplo, eu uso em um determinado segmento na Livraria Cultura um aplicativo chamado Fail2Bang. Ele é excelente para um determinado aspecto de proteção. Bom, agora em relação à imagem, eu vou fazer um desafio para vocês. Quem conhece esse rapaz da foto? Eu vou precisar ler porque eu não lembro do nome dele. É Daniel alguma coisa. Daniel Hedcliffe. Hedcliffe. O pessoal sabe quem que é? Eu vou dar mais uma dica, então. Agora ficou fácil, né? É o Harry Potter. Pois é, esse cara ficou muito famoso com esse filme. Todo mundo no Globo praticamente conhece esse menininho que fez o papel do bruxinho no cinema. Fácil descobrir. Se fosse um quiz, perguntasse quem era o ator ou quem era o personagem, todo mundo saberia dizer. correto? Agora me fala mais dois filmes que ele fez na vida. Ele já está no mercado há uns 15 anos. Pois é, vai ser difícil falar porque não tem. Isso porque ele ficou tão vinculado à imagem dele com o filme que ele ficou impossibilitado de fazer outras coisas. E o que é a analogia que eu estou fazendo com isso? A imagem de um e-commerce é a mesma coisa. Se você tem a imagem vinculada a um incidente de segurança, pode ser que o seu site ou o seu comércio fique tão vinculado àquela imagem negativa que você não consiga desenvolver outras coisas. E não é só a questão de segurança. Qualquer risco de crise, qualquer crise na sua reputação pode levar a uma companhia à falência. E isso pode ser falha de gestão, pode ser um CIO que fala alguma coisa errada na televisão, pode ser alguém que publica alguma coisa em uma rede social. Tudo isso tem que ser olhado. todo esse fato pode mudar a opinião do consumidor em relação ao seu site pode prejudicar a empresa. Tem um caso clássico sobre isso daí. É o caso da Target. Em 2013, a Target teve um incidente de segurança que vazou dados de mais de 40 milhões de cartões de crédito de clientes. pela lei americana o presidente da empresa tem que ver a público pedir desculpa declarar, assumir o que aconteceu deixar claro qual foi o erro. Eu chamei atenção para esse caso porque eu trabalho com segurança há cerca de 20 anos no mercado de TI 17 anos de segurança eu vou mais ou menos a 5 eventos de segurança por ano para me atualizar tanto no Brasil quanto fora. De 2013 para cá em todos os eventos de segurança a Target é citada. Não sei o quanto isso impactou no negócio tem estudos que mostram isso em reportagens pode entrar mais a fundo quem tiver curiosidade mas o que eu sei é o seguinte em relação a má imagem sobre segurança de informação ele virou um case é um exemplo é o Harry Potter do problema de segurança da informação e quanto a reputação é importante na cabeça de um presidente de empresa trouxe aqui um estudo feito nos Estados Unidos que mostra que é o maior a maior preocupação é o risco com a reputação é o risco com a imagem vem bem à frente de risco de fraude riscos de TI risco de planejamento de sucessão e outros demais riscos é a maior preocupação atualmente dos executivos eram que mostra o risco e o risco e o risco é o risco que mostra